Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E o time vai para o jogo com dois atacantes e quatro jogadores no meio. Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês. Talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente. Mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido. Já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meios e dois atacantes. Mas é de uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. E se você tiver talento principalmente pelos lados e gente que do meio campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Samu Castilejo. Fez o lançamento para frente. Abriu o jogo pela ponta. Deixou para trás a defesa. E ele consegue o desarme. Passe para frente. João Cancelo. Meteu a bola ali na ponta. Quinze minutos de jogo. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Vem a batida. Vem a batida. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Lá vem o gol! Que beleza! O goleiro soltou a bola. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater para o meio da área uma bola como essa. O Barcelona saiu na frente. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Decidiu jogar pela ponta. E a bola chegou nele. A metida de bola pela direita. Foi falta. Nenhuma dúvida. O gol, na verdade, foi no todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Afastou o perigo. Afastou o perigo. Gajá. Gajá. Olha aí, uma grande chance agora. E agora, o que é que eu faço? Jogou. Ela foi rastreirinha. Muito curtinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein. E agora, olha aí, uma grande chance agora. E agora, o que é que eu faço? Gajá. Salud, Castilejo. Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa O time está bem, está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro, para você que está em casa assistindo Mandou a bomba! Outra vez! Vai ter gente nova entrando em campo Olha lá! Ela escanhou por cima de cabeça! O cruzamento foi legal! A cabeçada que foi ruim Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Samu Castilejo Tentou a metida de bola Levantou bem no meio da área Mandou a bola para o ataque Procurou alguém ali na FLEVANDOVSK GOOOOOOOL! Eles querem acabar com o jogo logo! Um gol com muito estilo! Um gol com muito estilo! É esperto! Olha ela lá dentro! Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Olhou e cortou essa bola Mandou a bola ali pela esquerda Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Recebeu em boa posição Meteu a bola pra frente Olha o lançamento Conseguiu afastar o perigo O cara tá dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá Recebeu a bola Ih, que lugar de perder a bola O juiz confirma Dois minutos de acréscimo Fim do jogo O time demonstrou mais vontade o tempo todo E o resultado foi esse Mais uma vitória Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Eles jogaram como queriam E conseguiram o resultado desejado Senhora Vitória, Milton E vamos lá E vamos lá Tchau A CIDADE NO BRASIL